Para mais a princesa Xavai, filha da Sinai e do Zé, também canta o Eliab, irmão da Xavai Xavai, canta o parabéns, canta o parabéns, quero te ver a dançar Xavai, canta o parabéns, canta o parabéns, quero te ver a dançar Hoje é dia de festa, todo mundo vem valore, parabéns para a chama e aí vamos todos celebrar Filha do Zé e da Sinai, abram a roda da costão dos avançados Parabéns, eu vou cantar, para a menina Xavai, ela agora vai bailar Ai que bonita, bebê do pai, bebê da mãe, para ela do cantar É o reino da causa A nossa branquinha, parabéns, eu canto para a filha da menina Ela vai bailar e com o seu irmão Eliab, e eu vou cantar Rainha da casa, rainha da casa, parabéns para a Xavai Da família Salazar e família Carapina, parabéns para a Xavai, ai para a baila da menina Eu vou pedir ao Zé, também penso a Sinai, ai vem meu talhar e eu agora vou cantar Ai parabéns para a branquinha, a ilha da casa, a Xavai chega-nos, ai é tão bonita Eu vou pedir ao Zé, também penso a Sinai, ai é tão bonita A festa não para, não para não, a festa não para, não para não Ganham todos com a roda, vamos bailar esta canção A festa não para, não para, não Festa não para, não para, não Abram essa roda, vamos bailar esta canção Vamos para, vamos para chamar Também canta seu irmão, eu e a mim Vou cantar com alegria Para a rainha da casa, que menina tão bonita Pesso a Sinai, e pensou-se Andam a bailar, na festa da tua triceta Olha os ciganos, vem muito dançar Com alegria, dizem que eu te vou cantar Parabéns à minha xadai, filha do Zé e da Sinai Para mais a princesa da casa